Música Música Mom, quando o YouTube tá no sol, os caras traem até a tenda pra tua Êêêê, aí o time Aí sim, vai Tchau galera É galera, é massa tô chegando na residência oficial dessa galera aqui ó acho que eu vou dormir aqui ó posso dormir por aqui posso não é todo mundo é casado aqui que tem um gelado aí para nós só que nem não quero não tá com medo tá bebendo os dois e você criança só de boa aí tudo bom carinha de sono e aquele cara ali só a perna cuidado aí senhor tá vivo me dá esse microfone me dá esse microfone agora eu vou falar balaca 321 tu tá muito atrasado viu já falou que balaca 321 vocês não vão ganhar nada é um atrasado é um atrasado balaca balaca o balaca parece uma lagartixa peluda balaca feliz de volta a lombra preparadora vira onda o o o o o o o Olha o banco do rapaz aqui, como está agredido, banco caramelo, todo agredido, o que é que acontece aqui? Ele não faz hidratação nem faz limpeza, com essa poderosa pasta aqui, muito em uso, muito poderosa, vocês vão ver aqui a demonstração ao vivo, sem nenhuma mágica, pegou aqui um pouquinho do dedo da pasta multiuso, sem esforço nenhum. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.